A Paraíba É Lula, Ricardo e Bené É 15 É 15 É 15 É Lula, Ricardo e Bené É Lula, Ricardo e Bené É 15 É 15 É 15 É quinze, é quinze, é quinze, é quinze, é quinze, é quinze É Lula, Ricardo e Bené É quinze, é quinze, é quinze, é quinze, é quinze, é quinze É Lula, Ricardo e Bené